The Vader da coleção do McDonald's, da época do filme da sessão Scar Walker, quando lançou o episódio 9, ele é meio que um chave, eu deixei mais como na coleção mesmo, mas vocês estão vendo, já com o tempo, já passou-se quase 4 anos, olha, aqui ó, eu vou, eu tenho um iog também, por exemplo, aqui ó, tá saindo já, aqui ó, aqui ó, aqui também ó, vocês estão vendo, aqui não, mas é mais daquilo também, mas é bem interessante né, vocês conhecem né, o Vader sempre foi lançado em figuras de ações né, ele, ele faz isso aqui né, aí ele, deixa eu fazer isso, aqui ó, porque eu nem paguei esse papo, tá, o que ele fazia, não sei se ainda faz, deixa eu apertar aqui, não acende não, vou apertar aqui, tô tentando aqui, não vai, deixa eu ver, vai, 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 foi, bem forte, bem forte mesmo, eu achei que eu não ia, vai, olha, a nave dele, a nave dele, ai, meu Deus, não consegui, aqui é uma nave, aqui o vermelho, só que ai é o vermelho, aqui, aqui ó, aqui, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, tem aq, aqui ó, aqui ó, vem aqui ó, aí tem que ser um bocmo no escuro né, tá vendo, a nave dele ali ó, aqui a nave, tem uma luz que reflete, é isso galera, tchau, ai, ai, ai,